Cinco mitos comuns sobre planos de saúde. Primeiro mito, plano de saúde barato não presta. Bom, muito pelo contrário, a quantidade de planos regionais, por exemplo, que apresentam um bom custo-benefício e qualidade, são inúmeras. Não cobre cirurgia plástica? Depende, pois se o procedimento estético for para a correção de um problema funcional, o plano de saúde pode te ajudar sim. Ah, convênio médico não cobre doenças que eu já tenho. Cobre, porém, procedimentos de alta complexidade, referente a uma patologia já diagnosticada antes de entrar no plano, pode ter um período de carências de 24 meses. Após esse prazo, o beneficiário possui a cobertura completa. Ah, e há limite de sessões com psicólogos? Negativo. Os planos de saúde, por regra da ANS, não possuem limite de sessões. Materiais usados em cirurgia podem ser cobrados à parte? Também não. Os planos de saúde cobrem todos os procedimentos e materiais estabelecidos no rol da ANS, a não ser que esse material não esteja coberto no rol. Aí é outra situação. Entre em contato com o nosso time e fique por dentro de tudo que os planos de saúde têm ou não têm para você. Fique fora de mídios e faça sua cotação com uma corretora de confiança. Compare plano de saúde, corretora mais bem avaliada do Google. e aí é outra situação. E aí, depois de tudo que o seu disposto de saúde é possível, e aí é um vídeo que seja vai com as pessoas que têm muito mal. E aí, depois da sua cotação com uma corretora de confiança,